O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, o riso das crianças, o resplendor do sol. Canto dessas aves, os beijos de uma mãe, a brisa, o outono, o prazer de sonhar, todos estes dons, envia-nos o Senhor. Lá no céu, lá no céu, cheios de amor. O universo, com a nossa pobreza, só te podemos dar os bens da natureza e a fé para te louvar. Todos estes dons, envia-nos o Senhor. Lá no céu, lá no céu, cheios de amor. Lá no céu, queios de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.